Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Quero, porém, antes cumprimentar a todos os presentes do plenário, cumprimentar as deputadas e deputados, deputada Marta Rocha, deputado Jari, deputado Carlos Macedo, nossa querida deputada Tiaju, deputado Valdeci da Saúde, online nosso querido deputado subtenente Bernardo, boa tarde, Bernardo, e a todos e todas que estão participando no plenário ou de forma online. Deputado Valseaza, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde. Então vamos à nossa pauta. Sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2022, em regime de urgência e discussão única. Projeto de lei 4303 de 21 de autoria do deputado Alexandre Quinoploch, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo identificado nas pessoas de deficiência ocultas no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça da pessoa com deficiência, de Economia, Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela CCJ, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Deputado Rosenberg Reis. Nomeio, para dar parecer, a deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente Jair Bettencourt. Saudar a vossa excelência exercendo hoje esse ato. Dizer que é bom viver aí. O parecer que me pediram, que foi encaminhado pela Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei 4303 de 2021 da LAVRA do deputado Alexandre Kinnoploch, ele é pela constitucionalidade com emendas. Duas emendas modificativas e três emendas modificativas, uma supressiva e uma aditiva. Então, pela constitucionalidade com emendas. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Designar o deputado Jorge Felipe Neto. Cumprimentando o deputado, deputado. Permitir parecer no Projeto 4303, eu estou ali o deputado Alexandre Kinnoploch. Favorável, presidente. Pela indústria... Deputado subtenente Bernardo, seu microfone está aberto, deputado. Pela indústria com mestre, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Célia Jordão. Queria pedir gentileza, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Eu queria fazer uma questão, Jorge, pedir a vossa excelência que a Comissão de Saúde dê parecer. Perfeitamente, deputado. Deferido o pedido para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, é de extrema importância o projeto apresentado pelo deputado Alexandre Kinnoploch, porque, na verdade, ele quer estabelecer uma identificação às pessoas com deficiências ocultas. E aí surge o cordão girassol, que é utilizado, entre outras coisas, para identificar as pessoas do espectro autista. Então, o nosso parecer é favorável, acompanhando o parecer da CCJ nas emendas apresentadas. Obrigado, deputada Marta Rocha, pela Comissão de Orçamento. Deputado Eliomar Coelho, por gentileza. Presidente, eu sigo o parecer apresentado pela deputada Marta Rocha. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu nove emendas, retorna às comissões técnicas. Intramentação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 2560-A de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina a futura estação das barcas do município de Duque de Caxias, estação Baixada Fluminense. Em discussão. Para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Presidente Jair Bittencourt, aqui em saúdo. Senhoras deputadas, senhores deputados, saudando aqui, agora, durante a ordem do dia, o deputado Jari de Oliveira, presente de volta aqui, de retorno ao plenário da LERJ, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, com mandato efetivo, por quatro anos, parabéns pelo retorno e pela vitória. Deputado Jair Bittencourt, eu quero apenas repetir, repetir a discussão que fiz sobre esse projeto, quando da sua primeira discussão. não quero discutir o projeto em si, embora veja algum, como dizer, algum exotismo no projeto, porque essa estação nem existe ainda, e já está sendo denominada. Mas essa não é a questão que eu quero desenvolver. O que eu quero desenvolver é, mais uma vez, a preocupação com o fato de que a concessão do transporte aquaviário no Rio de Janeiro vai expirar em fevereiro de 2023. Nós estamos no mês de outubro de 2022. Ela vai expirar, portanto, daqui a menos de seis meses, quatro, cinco meses. E até o presente momento, não se tem notícia do edital de licitação, que está ainda em processo de modelagem. Está em processo de modelagem. Nós todos sabemos da complexidade que é uma licitação dessa envergadura. São muitas variáveis. O transporte aquaviário no Rio de Janeiro vem sofrendo crises após crises. Nossa Excelência conhece a matéria, conhece a pauta. Neste momento, tramitam na Justiça Estadual três ações sobre o transporte aquaviário. Uma interposta pela própria concessionária que entrou na Justiça para devolver a licitação. Outra, pelo Ministério Público, que quer declarar a concessão, a licitação, ilegal. E a terceira pela Defensoria para obrigar a concessionária a cumprir a grade de horários original quando da concessão, que data de 1998. Então, veja a complexidade dessa pauta. Nós estamos ainda em fase de modelagem e mais do que isso, e mais grave do que isso, até o presente momento, o Rio de Janeiro não apresentou nenhum plano emergencial sobre o que vai acontecer a partir de fevereiro de 2023, quando não terá mais concessão em vigência. E não haverá tempo de licitar em quatro meses, em cinco meses. Porque isso vai haver edital, tem tribunal de contas, vai ter recursos da Justiça, até adjudicar. Vai levar muito tempo. Então, faço aqui esse alerta para mostrar como o governo Cláudio Castro trata mal o transporte público no Rio de Janeiro. Eu sou relator da CPI dos Trens, que vai ter a sua sessão conclusiva no próximo dia 10 de outubro. A relação do governo do Estado com o modal ferroviário é terrível. Nenhum acompanhamento. A Getransp não funciona. O secretário de Transportes se declarou impedido de tratar do tema, que foi diretor jurídico da Supervia em 2012, até 2012. Então, ele foi diretor jurídico da Supervia 10 anos atrás, e ainda se considera impedido de tratar de temas ligados ao transporte ferroviário. E o transporte aquaviário está nessa situação, para não falar da bilhetagem eletrônica, que a gente aprovou ler aqui, ainda não está sendo praticada, e a FETransport continua controlando a bilhetagem eletrônica, para não falar das linhas de transportes rodoviários intermunicipais, cuja licitação nunca saiu. E agora o transporte aquaviário, que vai ter a sua licitação expirada em fevereiro de 2023, e o governo Cláudio Castro não tem nenhum plano B, nenhum plano emergencial. Eu pergunto ao governador da tribuna novamente como vão fazer os usuários das barcas de Niterói e de São Gonçalo vão atravessar a Bahia a nado, vão atravessar a Bahia de Boia, de Canoa, Havaiana, remando. Como vai ser? Então, é uma vergonha a forma como o governo Cláudio Castro trata os modais de transporte, de transporte público e mobilidade urbana, e particularmente neste caso, aproveitando o projeto do Rosenberg, para mostrar a irresponsabilidade e o risco iminente que correm os usuários das barcas, que vão ficar sem o serviço a partir de fevereiro de 2023, por pura incompetência e responsabilidade do governador Cláudio Castro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, a vergonha como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, o projeto de lei nº 43.16.21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 56.45, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Valorização Profissional e Qualidade de Vida do Policial Civil. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, é possível? Questão de ordem, deputada Marta Rocha. É porque eu tenho um projeto que tramita também desde 2021, que cuida, que cria o sistema de informações em saúde do trabalhador das instituições de segurança pública. Projeto 4990, de 21. Então, eu queria pedir a vossa excelência, se era possível colocar em pauta na semana que vem. Deferido, deputada. Obrigada. É um prazer. Se eu pegar a mesa, anotou o número? Vou anotar o número, deputada. E a gente coloca... Projeto de Lei nº 52, 23 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 5.645, de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia da bossa nova. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de Lei nº 24, 90, de 20, de autoria do deputado Anderson Alexandre, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui o anexo da consolidação de atos comemorativos do Estado do Rio de Janeiro à Semana Estadual de Conscientização e Prevenção de Saúde vocal dos professores do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de Saúde favorável e de Educação favorável. Relatores, deputados Rosenberg, Marta Rocha e Flávio Serafim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 12-24-2022, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma para Roberto Fragale Filho. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas é favorável. e o deputado relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Apenas para fazer uma consideração. Deputado Jair Bittencourt. Saudando a deputada Mônica Francisco, autora desta proposição, que apresenta esta proposta de medalha Tiradentes, ao meu colega, professor da Faculdade de Direito da UF, Roberto Fragale Filho, professor titular da área de Sociologia Jurídica, um grande quadro, um grande pensador do direito, da Sociologia do Direito. Então, quero apenas fazer uma breve saudação ao meu colega do corpo docente da UF, da Faculdade de Direito, e cumprimentar a deputada Mônica Francisco pela bela homenagem. Salve o meu colega, professor Roberto Fragale Filho, grande quadro do campo do direito no Rio de Janeiro e no Brasil. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução número 13, 22 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, que consegue medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao subtenente da Polícia Militar do Estado de Janeiro, Johnny Teles de Souza. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas é favorável o relator, deputado Rodrigo Amorim, para discutir. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução número 13, 7, 22 de autoria do deputado Marcos Abraão. Que fica concedido o diploma José Alencar ao senhor Ângelo Luiz Buturini. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas é favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Indicação legislativa 491, de 21, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que solicita, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do plano estratégico para desenvolvimento sustentável da aquicultura costeira do estado do Rio de Janeiro. Aparecer da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Bruno Dauaire. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Em votação, parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para elaborar a indicação simples. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno. Saudar o deputado Chiquinho da Mangueira. Prazer, deputado. Tenho o senhor aqui. Qual que é agora? Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 45-2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a obrigatoriedade e instalação dos banheiros químicos, removíveis e com lavatórios, assim como a disponibilização de álcool em gel em locais de via aberta, que não contam com tal equipamento, onde funcionarem as feiras livres no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pra emitir parecer, pela CCJ, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Mink, por gentileza. Pra emitir parecer. Presidente democrático Jair Bitancur, queria saudá-lo, saudá-lo por estar ocupando aqui a presidência com vossa tradição democrática de costume, que há tanto nos orgulha. Presidente, informado agora, pela nossa brilhante assessoria, também a posição do nosso presidente da comissão, há um projeto semelhante. Então, o que a CCJ pede é que vossa excelência remeta à CCJ para analisar se realmente a gente pode fazer alguma modificação ou deve incorporá-lo ao projeto que tramita de igual teor. A presidência concede, autoriza o requerimento e o projeto retorna à CCJ. Projeto de lei 5.918, de 2022, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a criar um memorial em homenagem aos policiais mortos em serviço no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Dependendo de pareceres da CCJ, de segurança pública, assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer, deputado Carlos Mink. Presidente, igual situação do projeto anterior, no caso do projeto anterior, era em função do projeto de autoria ainda da nossa saudosíssima Eloneida Studart. Agora, nesse caso, o que a CCJ detectou foi uma proposição de autoria da deputada Marta Rocha, da deputada Marta Rocha, o PL 3876 da deputada Marta Rocha, de igual teor, também o memorial em homenagem aos policiais mortos. Então, também pediríamos que V. Exª remetesse a CCJ para vermos se há como salvá-lo ou se teremos que anexar ao projeto da nossa querida companheira, deputada Marta Rocha. Pedido deferido, deputado Carlos Mink. O projeto retorna à CCJ. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. A inclusão da ordem do dia, mesa de diretor, artigo 47. A inclusão da ordem do dia, projeto de lei de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o dia do teatro das oprimidas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4990, que dispõe sobre a criação de um sistema de informações de saúde do trabalhador de autoria da deputada Marta Rocha. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A requerimento de inclusão da ordem do dia, projeto de lei 3866, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso respectivo de condições de produtos de promoção por conta de avaria e aproximação do prazo de validade. A autoria da deputada Marta Rocha, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, número 3974, que altera a lei 6.433, institui cotas de ingresso nas escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro, aos filhos policiais, civis militares, bombeiros militares, inspetor de segurança e outros. A autoria da deputada Marta Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, autoria da deputada Tia Ju, que altera o artigo 218 do decreto-lei 5 de 15 de março de 1975, que institui o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, de autoria da deputada Tia Ju, a inclusão do projeto de lei 5891, que declara utilidade pública ao Centro Cultural e Social da Prosperidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na ordem do dia, o projeto de lei 1441 de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o prêmio Dorinha de Mello Pacheco, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento na forma regimental, o deputado Flávio Serafini, incluído na ordem do dia, o projeto de lei 6296, que considera de utilidade pública a sociedade angrense de proteção ecológica. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes de passar só a presidência para a Tia Ju, queria agradecer a todos os colegas e parabenizar a todos pelo brilhante trabalho e agradecer o carinho de cada um. A gente viu ontem, não é, deputado Amarcha Rocha e deputado Valdeck? Muitos agradecimentos aqui no expediente final. Então, também quero deixar o meu agradecimento pessoal e os parabéns a todos que disputaram a eleição. Enfim, todos nós colocamos o nome à disposição para trabalhar pelo nosso povo do Estado do Rio de Janeiro, cada um com os seus temas, com as suas regiões. Mas, enfim, todo mundo querendo trabalhar pelo bem do Estado. Então, eu parabenizo a todos e agradeço mais essa sessão. Passando... Senhor presidente, só pela ordem, aproveitar o ensejo para fazer um brevíssimo agradecimento. Primeiro, aos eleitores que nos reconduziram, aliás, tão jovem, 30 anos de idade, indo para o terceiro mandato, aos 35.703 eleitores, que nos confiaram essa mais nova oportunidade nos próximos quatro anos. Vamos parabenizar a todos os companheiros pela reeleição, aqueles que não foram reeleitos, pela bravura e pela dedicação com que concluem os seus mandatos. De fato, foi uma legislatura que, fundamentalmente, voltou a instrumentalizar o Estado do Rio de Janeiro. Foi absolutamente decisiva na reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que a luta desses companheiros vai continuar. E, rezando a Deus, presidente Jair, que seja sempre uma vitória de propósito, de ideia, de esperança pelo Estado do Rio de Janeiro. E agradecendo a oportunidade de fala, presidente. Bom, passo a presidência para a deputada Tia Ju, que já agradeço antecipadamente. Antes de anunciar o primeiro orador inscrito, gostaria que... Eu tenho certeza que é o sentimento de todos e todas aqui presentes, porque nós já vimos lá as manifestações no grupo dos deputados, e agradeço o nosso sentimento e apoio ao nosso querido deputado Gustavo Tutuca pela perda do seu pai querido. Então, aqui, todos nós nos solidarizamos e nos colocamos à disposição do nosso querido colega. Sabemos da dor que deve estar sentindo nesse momento. E pedimos a Deus que console com forte coração, tanto dele como de toda a sua família. Deputada Tia Ju? Que tenha força, meu amigo. Exatamente nessa linha, e já seguindo a sua orientação, podíamos guardar aqui um minuto de silêncio, não é? Podemos, sim. Então, vamos pedir ao plenário, a todos aqui presentes, um minuto de silêncio em memória do pai do nosso querido Gustavo Tutuca, prefeito do município de Piraí. Pedimos a todos no plenário um minuto de silêncio. Vou começar a contar um minuto de silêncio em memória do nosso querido prefeito e pai do deputado Gustavo Tutuca. e aí e aí e aí e aí E aí Muito obrigada a todos Mais uma vez pedimos a Deus Força para o nosso amigo E para toda a família Primeira oradora escrita É a nobre deputada Renata Souza Vossa Excelência dispõe De dez minutos No tempo regimental do nosso Expediente final Deputada Tia Ju Preside Expediente final Dessa sessão Deputados e deputadas aqui presentes Nesse último dia de sessão plenária Desta semana O que me traz aqui Ao debate nesse finalzinho De sessão É justamente Uma questão muito delicada Deputado Flávio Serafini Deputado Valdeque Carneiro Com relação Aos recursos Empenhados para as universidades federais Do Brasil Que foram completamente Desarticulados Numa lógica perversa Com relação Ao governo federal Governo federal que pouco Investiu em educação E todos nós já sabemos Aqui essa casa foi um flanco De batalha importante Pela educação do estado do Rio de Janeiro Mas sabemos evidentemente Que Bolsonaro É inimigo da educação É inimigo da ciência Da tecnologia Dos espaços onde A construção do pensamento crítico E da possibilidade De tornar esse país Soberano Com toda a sua ciência Tecnologia E produção do conhecimento A gente vê o Bolsonaro De novo Atacando As verbas Das universidades federais E dos institutos federais Justamente para alimentar O seu orçamento secreto Nesse segundo momento Importante Que é o segundo turno Das eleições É criminoso Não tem outro Adjetivo Para classificar O que o Bolsonaro Faz nesse momento Com a política De educação pública Educação superior No nosso país Mas é também evidente O desespero De um presidente Que não garantiu comida Que não garantiu vacina Para a nossa população Mas nesse momento Finge Que não há Fome no nosso país Finge Que não há Pessoas E numa monta De quase 700 mil Pessoas Que morreram Com a covid-19 Com a corrupção E com o negacionismo Em especial Nas áreas da saúde Isso aconteceu Aqui no estado Do Rio de Janeiro Na secretaria de saúde Na secretaria estadual De saúde Onde tivemos Respiradores Respiradores Superfaturados Que não chegaram Para o socorro Da população Do estado do Rio de Janeiro E aí a gente tem hoje Mais de 75 mil Pessoas que morreram Com a covid-19 Com o negacionismo E a corrupção Na saúde Aqui no estado Do Rio de Janeiro Precisamos lembrar Que isso é consequência De uma política Que aposta Na lógica Da morte Na lógica De ignorar A dignidade humana Daqueles e daquelas Que precisaram Sobreviver No momento Em que a covid-19 Desafiou A humanidade Então o que a gente Vê É novamente Um ataque Aqueles e aquelas Que se veem Corresponsabilizados Pela democracia Brasileira E mais que isso Se veem Responsabilizados Pela vida Da população Então Olhar Para esse Cenário Deputado Valdeque Carneiro Que exerceu Com excelência A presidência Da comissão De ciência E tecnologia Dessa casa É sem dúvida Nenhuma Um escândalo Um escárnio Com a população Brasileira Então Deputado Valdeque Concedo Uma parte A vossa excelência A doutora Renata Souza No expediente inicial Justamente Abordei esse mesmo tema É uma vergonha Mais esse corte Mais esse ataque Do governo Negacionista Obscurantista Autoritário De Bolsonaro Contra a ciência Contra as universidades Contra os institutos De pesquisa Contra o colégio Pedro II Contra o SEFET Na verdade Em 2022 O número Já chega a 1.2 bilhão De reais De cortes Em despesas De custeio Ninguém está falando Nem mais aqui Renata De despesas De investimento São despesas Para manutenção Dos compromissos Elementares Das universidades Por exemplo O pagamento de bolsas Aos estudantes Mas a permanência Dos estudantes Está comprometida Que a mobilidade Auxílio Transporte Alimentação Dos restaurantes Universitários Tudo isso Fica comprometido E mais Isso feito As escondidas Renata A Sorrelfa No último dia útil Antes da votação Do dia 2 Dia 30 de setembro Portanto É importante Denunciar É importante Protestar É importante Lutar Para que as universidades E os institutos De pesquisa Possam reaver Esse recurso Porque sem Sem esse recurso Não vão fechar O exercício De 2022 Não vão concluir As despesas Elementares Então Saúdo Vossa Excelência Por manter Esse debate Que eu fiz No expediente Inicial E vamos virar Essa página Do dia 30 de outubro E certamente Varrê-los de vez Em 30 de dezembro Com a posse Do novo governo Do presidente Lula Em 1º de janeiro Do ano que vem É isso Deputado Valdeck Muito importante Dizer Que a Universidade Federal do Rio de Janeiro Uma universidade Com a qual Eu tenho Uma relação De carinho De afeto Mas também Essa foi a universidade Que me acolheu No mestrado E no doutorado Que eu fiz Na escola de comunicação Da UFRJ É a universidade Que teve No dia de hoje 18 bilhões Bloqueados Impedindo assim Que esta universidade Que tem um hospital Universitário Que todos nós conhecemos Que é o hospital De excelência Do fundão Pode deixar De funcionar Porque Gastos elementares Investimentos elementares São deixados De fazer Diante do bloqueio De 18 bilhões Da UFRJ Então isso pode Interromper Os serviços Que a UFRJ Oferece Pode interromper As aulas Pode interromper Uma série De possibilidades De reconhecimento Da ciência Da tecnologia Da produção Do conhecimento Sendo atacado Por esse governo Que é negacionista Nunca negou isso Pelo contrário Sempre gostou De exaltar A sua ignorância A sua forma Perversa Inclusive de olhar Professores E professoras Olhar acadêmicos E intelectuais Que formam E transformam A educação Desse país Que é reconhecida Em todo o mundo Mas evidentemente Com governo Negacionista As universidades Hoje federais No Brasil inteiro Correm o risco De interromper Os seus serviços Isso é muito sério O que a gente Está falando aqui E hoje Especialmente A gente Comemora Enfim Nesse ano De dez anos Das cotas Raciais Nas universidades A revisão Das cotas Raciais Uma revisão Que precisa Prevalecer A ampliação Dessas cotas A ampliação E manutenção Da possibilidade Desses estudantes Pretos e pretas Garantirem Ali Um ensino Superior De qualidade E que traga Não só para a sua Própria família Mas para todos Aqueles que o cercam A possibilidade Da educação Ser uma motora De superação Das desigualdades Sociais Políticas E econômicas Que temos No nosso país Negar Que hoje 33 milhões De pessoas Passam fome No Brasil E que 10% Dessas pessoas 3 milhões Passam fome No estado Do Rio de Janeiro É não ter um olhar Qualificado Sobre as maiores Mazelas Desse governo Que se apresenta Com a política De morte Com a política De ódio De intimidação E de ameaças Então fica aqui O nosso repúdio Ao presidente Jair Bolsonaro Que negou Recursos Para as universidades Bloqueou Esses recursos Porque ele é Contra a ciência Contra a tecnologia Ele é contra Aqueles e aquelas Que produzem Conhecimento crítico Nesse Brasil E é no dia 30 No dia 30 de outubro Que eu tenho certeza Que brasileiros E brasileiras Darão resposta Que não querem mais Esse genocida No poder Que não querem mais Essa pessoa Que ignorou E que fez Chacota Com a população Que não tinha Respiradores E que passava Num momento De sufoco Literalmente Sem meter Os respiradores Para curar Ali a sua A sua ansiedade No momento Em que a Covid-19 A cometeu Então Senhora Presidenta Aqui Deixar o nosso Repúdio Da bancada Do pessoal Da bancada Progressista Que entende A ciência A tecnologia A produção Do saber Como algo Fundamental E eu tenho certeza Que no dia 30 de outubro A população brasileira Vai dar o recado E eu tenho certeza Que em especial Rio de Janeiro Também vai dar o recado Que todos nós Precisamos Para a defesa Intransigente Da vida Para a defesa Da educação Da saúde Para a defesa Da possibilidade De sobrevivência Da nossa população Eu não tenho dúvida Lula precisa voltar A ser o presidente Do Brasil Muito obrigada Presidenta Eu pediria A vossa excelência Para ocupar A presidência Enquanto eu faço O meu Pronunciamento Deputada Tia Ju Vossa excelência Dispõe De dez minutos Regimentais Para fazer uso Da sua fala Obrigada Presidente Renata Souza Parabenizar A vossa excelência Pela recondução Do mandato Já parabenizei A todos No grupo Já fiz isso Pronunciado aqui Mas aproveitando A oportunidade De parabenizar E parabenizar O crescimento O aumento O aumento Aumento Da nossa bancada Feminina Participar O caso O caso O homem Matou Que tinha assassinado Que tinha assassinado Já tinha alguns dias E o corpo Lá estava E o homem Depois de confessar Tudo isso Ele saiu ileso Pasmem Senhores e senhoras Pela porta Da frente Da delegacia Como se nada Tivesse acontecido Porque ele Colaborou E revelou Que havia matado Assassinado Uma mulher Ora O nosso país O Brasil Nosso querido Brasil Ele é o quinto No ranking De homicídio De mulheres O quinto E aí eu pergunto Até quando O nosso Brasil Estará sempre No ranking Das catástrofes Das desgraças E da morte De mulheres Do assassinato De mulheres O que vamos esperar Se isso virar Regra Se isso virar Moda Mataram Uma mulher Assassinar Uma mulher E na delegacia Depois de alguns dias Dizer que matou Que assassinou Que extrusidou Que eliminou Que tirou De cena Uma mulher E simplesmente Ficar ileso Responder Em liberdade Para mim Isso é Estarrecedor Assassinato De forma Alguma É para que Seja respondido Em liberdade Pior ainda O assassinato De uma mulher Que recentemente O feminicídio Foi considerado Crime hediondo O que nós vamos esperar Com uma situação Como essa Eu não posso Me calar Diante de uma situação De um fato Revelado Anunciado Pelas televisões O assassinato De uma mulher Que se torna Algo natural Amassa um papel Pisa Uma folha E simplesmente Isso Nós precisamos Continuar E dar alerta Como a Simone De Beauvoir Bem diz Que essas políticas Que nós temos De combate E de enfrentamento A violência Contra a mulher Não são permanentes E não são mesmo E a gente precisa Ficar muito atento A isso Porque Vejam só E pasmem Eu não concordo Não admito E não aceito Que ninguém Tire a vida De quem quer que seja Até mesmo De um animal Porque eles também Graças a Deus Já tem legislação Defendendo eles Que saia De uma vida De uma mulher Que fosse qualquer vida Agora vai virar moda Assassinar Tirar a vida Daqui a pouco É das crianças Daqui a pouco É de adolescente Daqui a pouco É de qualquer um A vida virou um Qualquer coisa Banalizou É isso que a gente Está vendo Não sou eu Que estou dizendo Que a vida banalizou É o que a gente Está vendo Parece que a vida Agora virou qualquer coisa Diante de quadros Como esse Então eu queria Chamar a atenção aqui Deixar minha fala De indignação registrada É de indignação mesmo De ver um fato Como esse De um Um monstro Um paquiderme Um verme Que mata Que mata Tira a vida De uma mulher E fica ileso Em liberdade Pronto para matar outras Porque é o que vai acontecer Até tomarem as providências Ele matará Quantas mais Até que seja preso Quantas mais mulheres Esse indivíduo Esse verme Esse vírus letal Porque é um vírus É um vírus letal Um homem desse tipo Até quando Ficará ileso Quantas mais mulheres Esse vírus Terá que matar Eu chamo de vírus Porque é o que a gente Retrata um tipo Como esse Assassino Matador de mulher Homicida Feminicida Não pode ficar ileso E eu chamo a atenção aqui Das autoridades O caso foi em São Paulo Mas afeta a mim sim Do Rio de Janeiro Afeta as mulheres De todo o Brasil Fica aqui o meu registro E a minha indignação E o meu repúdio A um ato de liberdade A um vírus letal Que é esse sujeito De 36 anos Muito obrigada A todos e todas Muito obrigada Deputada Tia Ju Excelente A sua indagação E indignação Diante de mais um feminicídio A gente tem lidado com isso Quase cotidianamente Dentro das estruturas Em especial Na comissão de defesa da mulher A gente recebe Muitas dessas denúncias E a gente sabe O quanto que isso é Absurdo Diante da negligência Do poder público Inclusive em respaldar Que haja justiça Para essas mulheres No decorrer De uma violência Tão grande Que deixa Crianças órfãos Que deixa famílias Destroçadas Eu tive A minha prima Tia Ju Vítima de feminicídio O marido matou ela E a Minha sobrinha Praticamente Porque eu a considerava Uma irmã Ela tinha seis meses Quando o pai dela Matou a mãe dela Então a gente Que vive isso Na nossa família Sabe que a dor É irreparável E a gente precisa Com políticas públicas Agir Para que as nossas mulheres Não sejam vítimas De companheiros Ex-companheiros Ou de qualquer Pessoa Que ache Que tem o domínio E a propriedade Sobre o corpo Das nossas mulheres Então Agradeço a fala De vossa excelência E pergunto ao deputado Luiz Paulo Que vejo aqui Se ainda vai querer Fazer uso da sua fala No expediente final Deputado Luiz Paulo Bom Agora já desapareceu aqui Bom Não havendo mais Orador inscrito No expediente final Declaro encerrada A presente sessão Ano 1 Amém.